Eu cumprimento ao excelentíssimo presidente da mesa diretora, Ricardo de Souza Júnior, aos demais integrantes da mesa, aos colegas vereadores mirins e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pelos demais meios de comunicação, a todos um bom dia. Desde os tempos mais remotos da humanidade, as mulheres foram oprimidas e sofreram preconceito dos homens. Isso porque elas sempre foram consideradas o sexo frágil e assim tiveram que se submeter a eles. Podemos perceber que na história, as mulheres passaram por muitas dificuldades. Já foram escravas, mercadorias, objetos sexuais e depois de muitas e muitas lutas, conseguiram amenizar todo esse preconceito e abuso formados pela sociedade. Apesar de muitas conquistas ao longo do século XX e da primeira década do século XXI, a mulher hoje em dia continua alvo de abusos e violências. Tudo começa com uma simplização de caminhar na rua. E dessa simplização vem um dos nossos maiores medos, que é o estupro. Algo que infelizmente se tornou comum hoje em dia. E que mesmo assim, a justiça não toma nenhuma atitude para mudar essa realidade. E alguns ainda dizem que a culpa foi da mulher, da roupa que ela estava vestindo. Aquela famosa frase, você estava pedindo. Além disso, esse preconceito também ocorre no ambiente de trabalho. De acordo com uma pesquisa da revista Mary Clary, 44% disseram que colegas homens já fizeram comentários inapropriados sobre a sua aparência. O levantamento ouviu a opinião de quase 3 mil mulheres entre 18 e 55 anos. 78% das entrevistadas afirmaram que ser atraente ajuda a se sair melhor no trabalho. 60% que as mulheres com sobrepeso são discriminadas. 63% acham que a idade da mulher é mais importante do que a do homem na empresa. 61% acreditam que o homem tem melhores resultados na hora de conseguir aumento de salário. E 58% para conquistar promoções. E o salário dos homens é 28% maior que o das mulheres. Enfim, quis trazer esses dados para todos vocês refletirem o quão medíocre eles são e ressaltar o fato de que isso não é nem a metade do preconceito e desigualdade que as mulheres sofrem diariamente. Acredito que independente de ser homem ou mulher, negro ou branco, gordo ou magro, não façam que ninguém seja melhor do que ninguém. O destaque de alguém não deve ser medido por algo tão fútil como o gênero, e sim a dedicação, responsabilidade e comprometimento que você tenha. Muito obrigada a todos pela atenção e um bom dia.